Como vocês estão vendo aí na capa do vídeo, hoje o tópico vai ser o que eu achei do Ushuru Divino, mesmo ele não estando tão bem upado assim, e eu posso falar pra vocês, tá da hora. Então, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do NenxSank, Sayawake, que mesmo o meu Ushuru Divino, com nenhuma skill nível 5, ele tá bem legal. Ele tá dando a metade, ele ainda consegue dar um dano bem forte aí nos inimigos, mesmo com esses status, mesmo com os codos meus, que não são refinados, né? Lembrando que eu testei ele no Rank Immortal, tem a live com todas as gameplays que... Eu joguei com ele dois dias, mas um dia foi jogando em live com vocês, eu vou deixar no comentário fixado o canal de lives, já com o vídeo do Ushuru Divino, pra vocês verem todas as gameplays dele também. Eu testei vários builds lá, joguei com umas 5, 6 builds diferentes, diferente, mas aí eu vou passar pra vocês quais foram as minhas impressões, mesmo com essa build aqui, que, cara, dependendo da situação, dá até pra deixar aqui nível 1, né? Vocês podem ver que a diferença aqui é bem baixa do que ele vai ter de bônus de dano, então Ushura, 18 livros, já fica jogável. Então ele não é um personagem tão caro assim, a diferença aqui do 1 pro 3 é bem baixa, mas aqui tem que tá 4, 4, 4, é o mínimo 4, 4, 4, tá? Não rola jogar com Ushura, com menos do que isso. Eu testei também ele com as skills aqui sem ser level 4, né? Ele não dá assistência, ele não dá aquele tanto de ataque extra, então ele fica muito sem dano com a skill aqui, menos do que 4, aqui pra ele ativar todos os bônus adicionais. Isso não vai ter um dano extra aqui, né? Com 6 ataques, mas tem algumas lutas, dependendo do combo que você utiliza. Na rodada 2, mas ele já tá rebentando, caso o inimigo não tenha, tipo, curandeiro, saor, hipnos e tal, ou controle o Ushura. Ushura, mesmo monoturno, também encontrei algumas gameplays que ele... Tá, ele ficou lento, ficou lento, mas ele tava incomodando, tava incomodando, talvez não seria a melhor opção, mas ele tava incomodando, tipo, sei lá, mais que um milo de escorpião, um Ushura normal, saca, esses atacantes aí de terceira categoria. Talvez eu ficaria aí como atacante aí, talvez de segunda categoria. É tipo o Oneiros, não tem que chegar na rodada 3, muitas vezes, pra começar a dar os ataques em área. É mais ou menos o Ushura divino também. Então dá pra jogar com ele como no turno, mas obviamente, duplo turno, ele vai ter o seu ápice na periculosidade na luta. É, situações que eu joguei com o Ushura que incomodou. O Ushun MM não incomoda tanto assim. Na rodada 1, rodada 2, o Ushura, o Ushun começa a incomodar, mas na rodada 3, que ele já começa a dar ataque no início da luta, isso com duplo turno, tá? Sempre vou falar agora com duplo turno. Ele já começa a dar ataque e acaba com a cura do Ushun, ou curando todo mundo, e depois você tira a cura toda do Ushun. Então o Ushun não incomodou tanto. O que incomodou bastante é o Camus, quando ele apareceu. O Camus incomodou porque ele fica com 5 selos. Já na rodada 1, então com o ataque básico do Camus, já fica fácil de congelar ele. Também tem o BO do... Como é que fala? Do contra-ataque do Camus divino também, que incomoda aí um pouquinho. Você vai ter um mal dano extra e vida segue, tá? Referente a isso também. Obviamente o Hypnus é counter, né? Então incomodou muito, muito mesmo, quando o Hypnus aparecer, que ele meio que fica no visão, e o resto é controle genérico, né? Tipo, Aldeba é counter de geral, é o Ayakos é counter de geral. Então, acaba que... Não... É tipo... Não vale a pena contar com esses counter, né? Porque é counter de todo mundo. Usando tipo o Shun-MM ou Artemis, cara, Artemis, ela... Ele vai dar menos dano, né? Porque ele não vai usar a skill 2, mas causa um dano legal. Porque ainda é um dano em área, Artemis ainda tá buffando ainda passivamente com a sua skill aqui, né? Que ela buffa quem utiliza ataque básico. Então, mesmo que seja... Menor o dano comparado ao Shun e a Luna, mas a Artemis, ela tem uma build forte. Então, você não conta somente com o Shun. Você tem um Sutiolar, você tem um Afrodite. Então, acaba que a build em si é muito boa com o Shun divino, mesmo o Shun não tendo seu potencial máximo também. Tá certo? Outro detalhe também que eu gostaria de falar com vocês, que a Luna dá pra usar sim, mas depende muito da build pra você utilizar. Uma build com o Juni, por exemplo, ela já fica bem legal, usando ela também com o... Como fala? O Lune. Botando o que? A fogo... Isso mesmo. Botando lá o buff do Lune, mais o buff da Luna. Fica muito forte. Eu gostei também de utilizar o Lune pra espalhar a queimadura em todo mundo. Eu não tô achando o Lune aqui. Eu nunca acho o Lune, porque ele fica sem armadura. Eu achei bem legal mesmo o Lune com o Shun. Então, cara, o Shun oferece alguns combinhos, algumas jogadas bem interessantes aí pra você aproveitar e brincar no meta. Ah, e também tem o Oneiros, mas o Oneiros não incomodou tanto, porque como dá pra utilizar o Shun, MM e Artemis na maioria das builds, você pode fazer com que o Shun, MM, ataque com assombração no Oneiros, e o Oneiros dá o contra-ataque no Shun. Isso aí prejudica bastante o Oneiros, e depois você esconde o Shura, tá? E aí depois você se vira quando o Shura começar a dar ataque em área no início da luta. Aí ele realmente vai marcar o Shura. Mas na roda da 1 e na roda da 2, dá pra você fazer esse esquema, caso chegue a vez do Shura, e aí o Oneiros pode dar um contra-ataque no Shura, aí você força o contra-ataque no Artemis ou no Shun, caso ele não tenha dado contra-ataque até esse momento, né? Que ele pode ter utilizado contra-ataque em um outro personagem também, e assim você protege o seu Shura. Tá certo? E aí, Nen, qual nota que você dá para o Shura hoje, numa... se fosse numa tier list de atacante? Inclusive, vou deixar tier list de atacante aí nos cargas, caso alguém queira ver. Uns quatro e meio. Eu diria que ele, se fosse só separar atacante, ele estaria hoje na tier 1, no geral, que eu vou deixar também a tier list de YouTube pra todos os personagens também, caso vocês não viram e queiram ver. Cara, eu deixaria ele num tier 2, mas bem posicionado, ele tá bem da hora mesmo, superou muito minhas expectativas, por causa que ele tá causando muito dano, e olha que o meu tá aqui com 21 livrinhos. Nem tem tanto livro assim, e ele tá realmente perigoso, sem o dano extra que ele causa aqui, no nível 5, ele tá causando muito dano. O maior problema dele mesmo, que dá pra jogar com ele monoturno? Dá, mas ele ficou mais lento, mas dá pra jogar, tá? Lá na live vai ter algumas builds de monoturno com ele, eu vou trazer alguns cortes da live aqui também no gameplay, pra quem tem preguiça de ver a live completa, ou só tá vendo um pouco, né, de Shura lá, viu 20 minutos, mas a live tem 2 horas, algumas lutas, eu vou trazer aqui também, como corte da live pra vocês, e o Shura realmente é um personagem que vale a pena. Tem aquele lance, né, do Defteros e tal, que eu gosto muito da vibe do Defteros, mas eu achei o Shura melhor do que o Defteros, que ele segue o mesmo esquema, né, do Defteros, de prolongar a luta, e vai chegar o momento que vai ganhar a luta sozinho, é que o Shura, ele é custo 1, ou 0. Artemis, né, vai usar ele como custo 0, o Shun vai usar ele como custo 1, o Defteros, ele usa como custo 3, que prejudica, e também o Defteros tem o Shun-MM que prejudica também com a limpeza das supernovas do Defteros, o Shura não tem esse problema do ficar tirando o selo dele, isso aí eu acho muito legal do Shura. Por isso, galera, pode investir no Shura aí de olhos fechados, e sem comentários, né, ele no PVE, ele tá muito roubado também, inclusive o Dan já postou também, ele no Boss da Legião, talvez eu traga alguns vídeos de Boss da Legião, não sei, né, se eu pensar aí em algumas builds diferentes, posso trazer aí pra vocês também, e se vocês estão usando aí do Boss da Legião, qual é a build que vocês estão utilizando? Quem sabe eu traga um vídeo aí com mais builds de Boss da Legião do Shura Divino. No geral, acho ele muito da hora, vou deixar aí uma gameplay do Shura da live, tá, que vocês poderão ver a live completa aí no comentário fixado também, vendo outras builds e outras sugestões, mas eu gostei muito do Shura. Comentei como que foram as suas impressões, teve alguns jogadores que não gostaram do Shura, se você é um desses, comenta aí o porquê que você não gostou, mas eu estou gostando muito, e tá aparecendo muito, muito Shura Divino aí no meta. No momento que eu tô gravando esse vídeo, ele tá imbanível, né, ou seja, não dá pra banir ele, mas vamos ver agora que, no dia seguinte, ele saindo do banner, vai dar pra ele ser banido, verificar se a galera, tá com medo dele ou não, tá certo? E é isso aí, assunto para futuros vídeos. Vou ficando por aqui, fica aí com o corte da live, valeu e fui. Não, eu não tenho um triple speed até hoje. Três anos de conta. Nenhum triple speed. Então vamos lá, vamos fazer aqui, então a build Excalibur de fogo. A gente dá pra montar a build dos divinos, né? Podemos brincar aí com a compra dos divinos. Ok, vamos aqui, vamos aqui. É incrível que o Shun tem um ataque tão alto assim, né? Vou atacar aqui o moço. Já bota duas queimadoras em todo mundo. Não sei como vou conseguir tancar isso aqui tudo não, mas vamos ver. Vamos lá, Sukiyo. Faltou mais ataque, né? Ah, eu tenho que mudar aqui, eu tenho que colocar no Shura, né? Agora que eu lembrei, deixar o Sukiyo pra lá. Ali ou o Shura vence, ou a gente tá ferrado. É, o negócio aqui tá... parindo. É, e tem esse lance, né, do Shun ficar limpando queimadoras também, isso é mó punk. Ó, então já vamos evoluir aqui. Calma aí na cara. Deixa eu ver, dá pra eu esconder essa ori aqui, acho que eu vou tentar esconder essa ori. Não, o Shura já vai jogar, velho. Não, essa é punk, não é pra você jogar agora, não. É por causa disso aí, ó. O cara vai quebrar você todo. Nossa, para de tacar, Taná. Não curei tudo. Ó, já irei meu shield de esp de novo. Pra cair, o que que vai fazer? Vai tacar de novo. Parou, cara. Para de tacar, velho. Vou esconder aqui a Saori. Será que esse cara consegue eliminar o Shun? Nossa, ele tá causando dano não, velho. Que dano é esse? Tá causando dano nenhum, velho. Mas papai é pra caramba. É, agora o negócio vai ficar feio pro nosso lado, hein. Sem duplo turno, Shura. É, até que a gente conseguiu tancar. Ótimo, né? Porque a gente tem a Fuxia, a gente tem o Shield, a gente tem a Vitória Abençoada Usada. Ah, porque... É, acho que ele não tá ativando o... O Cosmo dele, né? O Tanatus tá cancelando o Cosmo dele. Ó lá, ele tá jogando sem Cosmo, praticamente. Ah, pô, a Tenen tinha que jogar? Ó, vamos atacar aqui o Tanatus. Ó, a gente tem que dar um jeito aqui de eliminar, então, esse carinha aqui. E a gente vai tomar um ataque em Hora depois. Pô, mas elimina, velho. O cara tá 500 de vida aqui, ó. O Nuts eliminou. Ó, isso daí, ó. É isso aí, ó. Shura é isso. Shura é isso. É muito... Você tem que tancar muito ataque, galera. É muito ataque que você tanca nesse jogo. Do Tanatus, se você quer usar o Shura. O Shun não deixa ninguém tomar queimadura, né? É, ele tem que eliminar o Shun, né? Tem que eliminar o Shun. Tem dois Shun pra que ele tem que eliminar, né? Ele tá meio ferrado por causa disso. Mas eu tenho aqui a força da Fuxia. E tem a força da corrente de Andrômeda. Toda trancada. É por 500 ataques do Tanatus também, ó. Foi, virou lenda. Pó. Toma esse Caliburno de fogo. Vamos tirar o Sukiô aqui, porque o Sukiô ficou horroroso nessa build aqui. Tô, eu vou atacar o Inukun.